Seja muito bem-vindo, querido aluno, ou seja muito bem-vinda, querida aluna, à nossa terceira aula do nosso curso de Direito Empresarial. E antes de iniciar a nossa aula, já vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal enquanto vai rodando a vinheta. Bom, agora que nós já estamos de volta, vamos aí continuar a nossa aula, né? Nós já ingressaremos agora na terceira fase da origem histórica do nosso maravilhoso Direito Empresarial. E agora nós finalmente iremos finalizar então essa parte histórica, né? Que deu toda a base de conhecimento para a gente entender o porquê que o Direito Empresarial, ele é o que é atualmente. E depois dessa terceira fase, nós já mergulharemos nos princípios, institutos e as regras principais aí do nosso Direito Empresarial, tá bom? Então vem aqui comigo, vamos começar aqui estudar dentro do slide. Acompanha aí comigo na sua apostila para a gente começar aí o nosso conhecimento da terceira fase do Direito Empresarial. Bom, nós já aprendemos que lá em 1804, nós tivemos aí o quê? A teoria dos atos do comércio que se originou na onde? Na França, não é mesmo? Então nós tivemos aí na França esse regulamento aí dos atos comerciais, não é mesmo? Então nós aprendemos que a primeira fase, ela foi de caráter subjetivo, né? Em que os comerciantes se uniram e formaram o seu próprio Direito. A segunda fase, que está relacionada à teoria dos atos do comércio, teve o seu caráter objetivo, pois o Estado quis regular o Direito de toda uma classe comercial. E agora nós iremos ingressar finalmente na terceira fase para aprender como que surgiu então a nomenclatura de empresa, né? Então vamos ver aqui comigo, vamos começar aí então a visualizar o nosso mapa geográfico. Agora nós iremos voltar um pouquinho no tempo, especificamente no ano de 1942, tá? Professor, o que começou a acontecer aí nesse ano de 1942? Primeira coisa, na Itália, que foi onde originou o Direito Comercial, né? Da primeira fase, a prática comercial que surgiu, que após isso se expandiu nos outros territórios, houve aqui na Itália então a criação de um novo Código Civil, tá bom? Então, em 1942, nós tivemos aí esse fenômeno que foi essa edição desse novo Código Civil italiano que trouxe a teoria da empresa. Então é aqui que começa a surgir a nomenclatura empresa e também a teoria da empresa. Bom, então como que foi a formação desse Código Civil, né? Porque nós sabemos que antigamente nós tínhamos um Código Comercial e também nós tínhamos um Código Civil. Então a Itália, após visualizar que a teoria dos atos do comércio foi um fracasso e não dava certo, decidiu unir esses dois direitos, tanto o comercial como o direito civil. E aí então, esse novo Código Civil italiano, ele promove uma unificação desse direito privado, porque nós sabemos que o Código Comercial e o Código Civil são ramos do direito privado. Deste modo, o novo Código Civil italiano de 1942 disciplina as relações cíveis e comerciais. Então o que aconteceu? O Código Civil italiano faz a junção do Código Comercial e do Código Civil, formando aí o seu novo Código Civil. Eu deixei da cor roxa porque azul com vermelho forma a cor roxa, né? Acredito que fica melhor para o seu conhecimento fazer esse raciocínio. Então perceba que nós temos aí duas matérias distintas que estão no mesmo diploma legal. Por fazer essa junção entre o Código Comercial e o Código Civil, muitas vezes o aluno, no nosso caso você e até eu que também já fiz a faculdade, acaba imaginando que por nós tratarmos o Código Comercial e o Código Civil no mesmo diploma legal, nós acabamos unindo os dois institutos, né? E deste modo, o estudo ele deve ser conjunto. Mas na verdade não, nós temos a separação da matéria, tá? É por isso que na faculdade a gente aprende Direito Empresarial e tem um outro professor que ensina Direito Civil. Por quê? Porque o Direito Empresarial, que aí no nosso caso está descrito de Código Comercial, mas através do novo Código Civil italiano, a gente muda a nomenclatura de comercial para empresarial, ele tem institutos próprios, princípios próprios, regras próprias, totalmente diferente do Código Civil. Então é por isso que a gente faz essa divisão de matérias. Por quê? Porque o Código Civil tem os seus institutos, tem os seus princípios, totalmente diferente do Direito Empresarial. Então a gente não pode misturar. Aqui você tem que pensar que esse novo Código Civil italiano, ele colocou óleo e água no mesmo copo, tá bom? A gente sabe que água e óleo não se mistura, mas estão no mesmo recipiente. É a mesma coisa, é esse diploma legal. Ele tem óleo e água, ou seja, ele tem o Código Civil e o Direito Empresarial. Mas a gente tem que enxergar essas duas matérias de forma separada. Bom, continuando aqui a nossa explicação, após essa edição do Código Civil italiano, que trouxe a teoria da empresa, houve aí uma omissão do legislador naquela época. Por quê? O legislador, ele trouxe a teoria da empresa, mas não trouxe o conceito do que seria a empresa. O que acarretou no quê? Acarretou na dependência da doutrina. Então a doutrina se encarregou de definir o conceito de empresa. E agora nós iremos ver um renomado jurista chamado Alberto Aschini, que definiu esse conceito de empresa da melhor forma possível. E esse conceito atualmente nós utilizamos, tá? Então perceba que o jurista italiano Alberto Aschini, ele foi muito positivo aí na criação desse conceito da empresa. Então o que diz aí? O jurista italiano Alberto Aschini analisou a empresa como um fenômeno econômico poliédrico. Então a empresa é um fenômeno econômico poliédrico. Professor, como assim poliédrico? Poliédrico significa que tem mais de uma face, ou seja, mais de um lado. Certo? Você vai entender aqui comigo agora, continuando a leitura. Que transposto para o direito não apresentava um, mas variados perfis. Então o jurista italiano Alberto Aschini, ele trouxe o conceito de empresa, mas ele disse o seguinte, o conceito de empresa, ele não abrange só um requisito. Ele abrange mais de um requisito. Ou seja, ele não abrange apenas um perfil de forma específica, mas quatro perfis que unidos formam o conceito de empresa. E esses perfis em conjunto formam aquilo que chamamos de tetraedro. Professor, o que é um tetraedro? O tetraedro é algo que tem quatro faces, ou seja, quatro lados. Certo? Vou mostrar para você aqui agora o que é um tetraedro. Está vendo aí na tela? Isso daí é um tetraedro. Então note o seguinte, na visão de Alberto Aschini, o perfil subjetivo, ele estava num lado desse tetraedro, o perfil funcional estava do outro lado, o perfil objetivo também estava aqui, o perfil corporativo também aqui. Perceba que são quatro lados, não é mesmo? Nós temos aí esse tetraedro girando, demonstrando o conceito empresarial trazido aí pelo italiano. Professor, e o que significa cada um desses perfis? Vamos lá. Nós temos aí o perfil subjetivo que diz o seguinte, a empresa seria o quê? Uma pessoa, seja ela física ou jurídica. Ou seja, a empresa, no perfil subjetivo, seria quem? O empresário, beleza? Olha só aqui a figura do empresário, certo? Então a gente tem uma faceta do tetraedro. Continuando aí, nós temos o perfil funcional, que diz o seguinte, a empresa seria uma particular força em movimento, que é a atividade empresarial dirigida a um determinado escopo produtivo, ou seja, um determinado fim produtivo. Continuando a leitura, ou seja, uma atividade econômica organizada. Então perceba que nós temos aí essa atividade econômica organizada. E eu preciso explicar aqui para você, que quando nós tratamos da empresa no perfil funcional, nós estamos efetivamente falando da empresa, tá bom? Professor, como assim? Em cima fala empresa, aqui embaixo fala empresa. Não é tudo empresa? Bom, de forma genérica, seria. Mas nós iremos estudar aqui, nós iremos se aprofundar e entender que empresa, no sentido abstrato da palavra, ou seja, no sentido correto da palavra, seria o perfil funcional. Por quê? Porque o perfil funcional, ele é o mais importante, certo? Ele é o núcleo do conceito de empresa. E os outros perfis são o que? São apenas requisitos que giram em torno do núcleo. Tá? Você vai entender aqui comigo. Vamos continuar aqui a leitura. Nós temos aí, então, o perfil objetivo, que diz que a empresa seria um conjunto de bens afetados ao exercício da atividade econômica desempenhada, ou seja, o estabelecimento empresarial. Então, quando a gente trata de empresa no perfil objetivo, nós estamos tratando do quê? Do estabelecimento comercial, da sede empresarial, né? E, por fim, nós temos aí o perfil corporativo, que define que a empresa seria uma comunidade laboral, ou seja, uma instituição que reúne o empresário e seus auxiliares ou colaboradores. Especificando melhor aí o perfil corporativo, diz que é um núcleo organizado em função de um fim econômico comum. Então, perceba que aqui nós temos reunidos vários auxiliares e colaboradores se organizando para um fim econômico comum. Perceba o seguinte, que nós temos aí um tetraedro, né? Nós temos aí quatro perfis, trazidos por Alberto Aschini em 1942. Mas é importante frisar que, atualmente, o perfil corporativo não é mais considerado aí na nossa doutrina. Por quê? Porque ele foi superado, esse perfil. Esse perfil não tem mais aplicabilidade na nossa atualidade, certo? Então, nós ficamos apenas com três perfis, que é o subjetivo, o funcional e o objetivo, tá? Então, para a gente entender melhor por que o perfil funcional, ele significa empresa, vamos agora para o próximo slide. Vamos lá. O perfil funcional, na visão de Alberto Aschini, ele é o núcleo, ou seja, ele está dentro, ele é a base principal que dá origem aos outros conceitos específicos, tá? Então, nós temos aí a atividade econômica organizada, que, na visão do nosso jurista, é a efetiva empresa, tá? Quando nós falamos empresa, nós estamos falando da atividade econômica organizada. Quando nós falamos do local onde exerce empresa, nós estamos tratando do quê? Do estabelecimento empresarial, que é o local onde ocorre a atividade econômica, tá? E quando nós tratamos do perfil subjetivo, que é o empresário, nós estamos falando do quê? Da pessoa que organiza essa atividade econômica. Então, perceba, o perfil funcional, ele é o núcleo, ele é a base, tá? Eu costumo pensar que o perfil funcional, ele é o Sol, beleza? Nossa, professor, você foi um pouco além. Tudo bem que eu fui um pouco além, mas fica mais fácil de visualizar. O Sol onde os outros planetinhas giram em torno do Sol, não é verdade? Então, nós temos aí os dois perfis, o objetivo e o subjetivo, girando em torno aí desse núcleo, certo? Então, é importante você entender que a empresa, ela está relacionada ao perfil funcional. E empresário ao perfil subjetivo e estabelecimento empresarial ao perfil objetivo. É de extrema importância que você consiga diferenciar esses perfis, por quê? Porque você vai ter uma melhor compreensão quando a gente for tratar agora dos princípios e também quando a gente for se aprofundar na matéria empresarial, tá bom? Porque o aluno que não domina essa diferença, ele acaba tendo dificuldade para aprender essa matéria. Bom, agora nós iremos fazer aqui uma breve pausa, tá bom? Uma pausinha aí de cinco minutos, quero que você dá uma respirada, toma uma água, absorva o que eu acabei de te explicar. E aí daqui cinco ou no máximo dez minutos, você volta aqui para a gente aprender agora a teoria da empresa na perspectiva agora do nosso país, tá? Aqui do Brasil. Então, vou te esperar agora na próxima aula porque é de extrema importância para você finalmente entender por que o nosso direito empresarial, ele é o que é, por que está regulado no Código Civil, por que o nosso direito comercial foi revogado em parte. Isso tudo a gente vai aprender agora nas próximas aulas. E eu garanto que após você ter essa base de conhecimento, com certeza você vai dominar muito fácil agora essa matéria do direito empresarial. Te espero agora na próxima parte.